Já veio correndo, que é Topeguinha? O que é que você quer, meu irmão? Esse cara, meu amigo, me esqueça, cara. Cerveja, dia de hoje, quinta-feira. A Tefatinha tava muito triste. Já sei, já sei. Aí, pronto, pra animar ela. Arrumou namorado. Arrumou namorado, não é isso aí. Tefatinha, será que arrumou? Ou não, Tefatinha? Nada a ver. Minha gente, tem 11 anos, né, Tefatinha? 11 anos, mas a gente dá uma trepadinha. Como que a pessoa aguenta, minha gente? E na outra já veio correndo, ó. Sabe o que foi, Thaís? Ouvi a sua mãe tão triste. Eu digo, não, minha gente, tá tão triste. Preciso animar ela. Peguei aqui uma cervejinha pra ela. Ai, que delícia. Tá certo, Maria? A Maria gosta de tomar uma também, né, Maria? Eu sei que vocês amam. Agora tá tudo rindo. A outra já veio correndo. Maxwell, tudo bem, Maxwell? Boa noite, cara. Boa noite, cara. É quanto tempo. Ó, meu amigo. Tira esse cara daqui, meu irmão. Tira esse cara de perto de mim, velho. E o que é, hein? Meu amigo, você quer o quê, hein? Thaís, sabe o que é, Thaís? Não pensou o que você falou? Ela tava já dormindo. Quando eu falei que ia tomar uma cerveja, eu ia dar uma coleção. Ô, Maria, é pra comemorar o iPhone pra ela, velho. O iPhone. Olha, menino. Igor, isso é hora de criança dormindo já, viu, Igor? Vai dormir, rapaz. A sua mãe vai ficar aqui com a gente hoje. Ela vai entrar já, já. Por que não vai? Vai, sim. Que é, Marcelo? O que é que você quer, Maxwell? Eu quero? O quê? Eu tô vendo babado aí, viu? Babado de quê, rapaz? Me restaura. De quê, rapaz? Gente, essa alegria toda é porque deviam chegar nos 80%. Gente, 80%, vamos fechar amanhã, meu filho. Amanhã ou então mais tarde, né? E como é, mas que você contou no internet, viu? Basta, que loucura de Maria. O quê? Maria é babado pra botar um pote nos históricos. Ela curou os pagos em vinho. Para postar a foto, hein? Eita, olha a briga agora. Maxwell, vai pra onde o Topeguinho, hein? Vai pra onde o Topeguinho, hein? A rosta! Ei, foi o quê minha gente aí, pelo amor de Deus? O galego é tocando o fogo de tudo aí. É tocando o fogo? Chama com o meu, ele não sobeu fogo no pano ali, fogo não. Igor, vem pra cá, Igor. Você é um perigo, pelo amor de Deus. Joga aí. Vem pra cá, Igor. Pelo amor de Deus, Igor. Vai tocar fogo na casa, né? Já vai ficar aí também na foto. Ô, velho, você tá um massa. O povo vem amar. O povo vem amar. Eu tô vacinando o David todo mundo lá.